Espora, você é o nosso grande amigo E todos nós te adoramos Sabemos como você gosta de uma comida Mas essa plantinha já tá bem vencida Não, 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 isso é É tão quente, tão fedorento Parece até gostoso, mas não é Olhe, quando você come essa meleca Sobe um cheiro horroroso, eca Tem que parar Ou vai ficar fedendo Espera um pouco aí Espora, você acaba de me dar uma ideia Pode ser, que tenha um jeito de passar pela terra dos dentes afiados em segurança Ora, mas isso é impossível E se a gente disfarçar nosso cheiro com erva fedida? Eles vão sentir esse cheiro em vez do nosso Será que vai dar certo? Você chegaria perto do Espora com esse cheiro? Petrúcio não chegaria perto do Petrúcio com esse cheiro Vamos ver se vai dar certo Acho que vai dar certo É, você é o sabe-tudo Se um dentes afiados estiver com fome Erva fedida, mim sabe ele não come Estaremos Fedorentos e muito nojentos Vamos passar sem eles nem notar Não vamos ver quando tivermos passado Porque estaremos todos disfarçados Sim, vamos lá! Vamos ficar Fedendo É a sua vez! Você precisa estar Fedorenta e muito nojenta Vocês podem ser bobos Mas eu não sou Mas se eles te pegam Você está perdida Não vou ficar fedendo erva fedida Vamos deixar Você bem protegida Você tem que estar perdida Fedorenta Para com isso! Fedorenta Fedorentos Vamos ficar Agora sim, vamos lá! Vamos lá! Fedorentos